E para pra pensar se a gente é acidente Se for um acaso o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Por fim de tantas bocas tossa em cachorro Se fosse nem devia ser culpa Amores eu vim ter Mas todos me levaram a você Nesse tal amor Enfim, enfim chegou Conta, conta, vai! Só preciso de você Só você e dando aquela sentada Que teu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você Só você e dando aquela sentada Que teu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Vai! Vai mozão Com seu bumbum no chão Vai mozão Vai mozão Você nem precisa preocupar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Nesse tal amor Tempo chegou Conta, conta, vai! Só preciso de você Só você e dando aquela sentada E seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você Só preciso de você Só você e dando aquela sentada E seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Vai! Vai! Vai mozão Vai mozão Vai mozão Vai mozão Vai mozão Vem, 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 O que é isso?